Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. O que é que leva o gringo, né, vou falar em termos gerais, a ir pro Brasil, a morar lá, a decidir criar uma vida no Brasil? Eu moro num lugar, se você tem a oportunidade de visitar um dia, pode visitar a gente, é muito lugar, é muito legal, é Garupaba, Santa Catarina. Ah, Santa Catarina. É um Paris, é perfeito, um lugar perfeito, que tem muita gente no verão, muito, muita gente, e daí o inverno tem pouca gente, mas tem baleia. Ah, as baleias vêm pra ter neném na... O quê? Give birth. É, pra Paris, né? Paris, isso, isso, isso. Nas praias do Garupaba é um lugar abençoado, perfeito, maravilhoso, e eu não conseguiria, depois de morar numa praia do Brasil, é difícil, né, pensar, ah, um dia eu vou voltar e ficar na casa da minha mãe lá no Rathfarnham e fazer as coisas, tipo, não é que eu tô contra a Irlanda, eu tô contra frio. Ah, é, com certeza. Não, eu entendo a sua perspectiva, e eu acho que, claro, tem... O Brasil é muito grande, né, tem lugares e lugares, tem pessoas que vivem muito bem, pessoas que vivem mal. E, assim, muita gente que vem pra cá, às vezes tem uma vida, assim, que... Na verdade, eu acho que o problema do Brasil é violência, é fugir da violência, sabe? Então, muito brasileiro, eu, inclusive, eu vim pra cá pra fugir da violência. Mas... Mas você consegue viver bem lá, sem nenhum problema e tal. Sim, eu nunca, tipo, eu acho que a cidade onde eu moro é incrivelmente segura. Eu acho que até ganhou um prêmio de quanto é seguro, eu não lembro, porque eu acho que foi uma das cidades mais seguras do mundo, até. É um lugar muito seguro, eu nunca senti insegura... Não, posso dizer insegura? Insegura, sim. No Brasil, nunca, eu já viajei muito, eu conheço que todos os lugares têm coisa boa e coisa ruim, e eu sempre penso, né, se você vai morar, escolher de morar em outro país, você tem que aproveitar 100% daquele país. Tipo, nunca pode falar mal, tipo, ah, eu vou escolher morar no Brasil, e daí eu vou lá e falar mal do Brasil. Isso é uma loucura, na minha opinião, porque é, tipo, uma coisa que eu não preciso estar lá. Eu não preciso morar no Brasil, é que eu posso morar na Irlanda, mas então eu quero. Mas é uma coisa que, tipo, o Brasil me dá tanta coisa, me dá felicidade, me dá amizade. Me mudou, né, porque quando você está... Eu sou a única gringa, né, eu conheço outra menina de Inglaterra, mas eu não conheço outra pessoa que é estrangeiro, só o argentino, eu acho. E as pessoas estão tão assim... É, é muito diferente, né, o brasileiro e o irlandês é muito diferente. Você está sempre bem-vinda, né? Tu entra num lugar, a pessoa está pedindo pra você tomar café, vai pra casa, tem festa, tem lugar... Tem um bolinho. Isso, eu vou na academia, eu lembro a primeira vez que eu... Eu adoro fazer academia, eu estou meio fora de forma agora, mas normalmente eu gosto. E eu lembro quando eu fui treinar e a galera estava conversando, e no início eu fiquei, meu Deus, para de conversar comigo, estou tentando treinar. Mas daí eu relaxei também, porque eu fiquei assim, tipo, acostumado do jeito que está aqui na Irlanda, que tu não fala com pessoas que não conhece. É. Você conhece uma... Tipo, eu falo com... Eu falei que agora eu estava fora, eu falei com o cara que estava fazendo segurança lá no supermercado, lá na frente. Mas, tipo, não vou conversar com uma... Parar uma pessoa e conversar no supermercado. No Brasil, eu tenho muita conversa no supermercado, especialmente com senhoras, né? Me param em conversar. Às vezes eu não sei o que elas estão dizendo. Às vezes uma coisa específica eu acho e eu fico lá e... Então, eu acho que é uma pessoa... Eu sou uma pessoa mais confiante por causa do Brasil. Brasil me deu... Eu acho que brasileiro tem mais confiança. Eu não sei como explicar, mas tem mais energia. E eu acho que... É, mas a abertura também, né? A abertura. Você fala cinco minutos com brasileiro, você sabe da vida toda. É, 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 eu conheço muita coisa sobre... Imagina, eu faço aula de conversação com meus alunos. Eu sei tudo, eu sei tudo que está acontecendo. Toda fofoca aí, é muito show. Eu vou confessar, né? Quando eu fui para o Brasil, eu não gostava de algumas coisas. Eu me acostumava e agora adoro. Mas, no início, eu não gostava de brigadeiro. Eu não entendi o brigadeiro, porque eu mordi, estava mole quase. Eu tipo, oh, oh, acho que não gostei. E não comi para muito tempo. E daí eu fui para uma festa com vários brigadeiros, brigadeiro branco, com uma tela por dentro. E daí mudou, né? Mudou a... E também o primeiro pastel que eu comi, não gostei. Você não gostou do pastel aí? O primeiro. Agora eu como pastel demais, mas... Com caldo de cana? Não, nunca experimentei isso. Você nunca comeu pastel? Sim, experimentei. Experimentei caldo de cana, mas na casa do meu... Minha sogra, mas nunca na praia com pastel. Mas um dia vou. É, o brigadeiro é porque é muito doce. Sim. Aí é difícil. É só o diferente, eu acho. É. Porque a gente não tem... Usa muito leite condensado. Aqui na Irlanda está tudo menos doce, um pouquinho. Algumas coisas menos doce. Eu não estava esperando. Mas agora eu adoro. E o pastel, o primeiro pastel que eu comi... Estava aquele pastel, sabe, que está muito pesado e todo o recheio estava aqui embaixo e eu só comia a parte de massa. Ah, sim. Só o vento. Aham. E eu falei para o Rodrigo, eu acho que não gostei. E ele falou, come mais, come mais. E eu falei, não, acho que não é muito minha praia, não. Eu acho que não vou comer. E daí, eu acho que foi dois anos depois que eu descobri que adorava pastel e daí ficou um vício. É. Mas é sempre a comida, né? Eu acho que é a comida que seduz todo mundo que vem de fora, vai para o Brasil. Sim. É. E você conheceu alguns outros estados lá? Ou só Santa Catarina? Eu fui... Meu marido é do Rio Grande do Sul. É Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Fui para Búzios, Santa Catarina. Eu acho que é isso. Agora, a meta é mudar mais para norte, né? Mas é caro. Agora, no momento, o passeio é muito caro. E é longe, né? Tipo, tu vai para um lugar no Brasil, seis horas de avião, sabe? É uma coisa que, tipo, imagina, tu vai fazer 15 voltas da Irlanda para fazer seis horas de avião. Então, tem muita coisa, muito lugar que eu quero conhecer. Quero conhecer Bahia, quero conhecer Mato Grosso do Sul. Eu assisti a novela Pantanal. Ah, sim. Meu Deus, apaixonei. Bonito. Esses lugares, eu gostaria de visitar muito. Amazonas, sabe? É muita coisa... Tem muita coisa para visitar no Brasil. Então, vai levar anos, eu acho. É, o Brasil é gigantesco, né? Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder. É, o Brasil é gigantesco, né? Porque... E aí